O Xente Zep Toma Sabia que o Natal veio aí? Sei sim, aí eu digo É o dia da gente comer bastante Reunir a família, juntar o pessoal tudinho Comer um porco, um frango e comer um cuscuz delicioso Rapaz, sabia que meu irmão, o João, foi pra São Paulo E disseram que lá o povo come É peru? Vixe, haja peru pra tudo aquilo de gente Nós aqui gostamos mesmo é de um bom cuscuz Com jabá Dos doze meses do ano O de dezembro é o mais bonito Todo mundo prega a paz Confraterniza em nome de Cristo Mas ai daquele que não der presente Pode até gerar conflito É verdade, é assim que acontece E por favor, não me interprete mais Pois esse mês tão lindo que ele disse Também o mais comercial É aniversário de quem? Jesus Jesus Eu quero é meu presente de Natal Ninguém te lembra do começo de tudo Mas pode deixar Eu vou refrescar tua memória Há muito tempo lá atrás Há muito tempo lá atrás Lá em Belém Foram cerca de 400 anos Até surgiu um profeta novo O nome dele é João Responsável por esse renovo Responsável por esse renovo Zacarias era um homem bem velho E Isabel bem velhinha Oxe, ter um menino na altura do campeonato Só podia ser piada de vizinha Mas como Deus não é homem de piada Fez nascer justo de onde não vinha E disse ao Gabriel O arcanjo do Senhor Zacarias Tu vai ser papai Oxente Acho que não Jamais Tu tá pensando que eu sou anjo do Paraguai? Eu sou esse servo de Deus Que mandou esse recado lhe dizer Mas como tu tá duvidando Se prepare pro que eu vou fazer Vai ficar sem falar Uma ruma de dia Até o menino nascer E foi assim o acontecido Isabel bem velhinha Embuchou Zacarias Continuava mudo Mesmo assim a Deus adorou A mulher já tava com seis meses Quando o anjo do céu retornou Desta vez bateu noutra porta Na de Maria Prima de Isabel Era uma moça bem jovem Abençoada por Deus Mulher fiel Ô Maria Tu vai ter um menino Jesus o Nazareno Emanuel E por ser virgem Ela achava impossível Mas não quis do Senhor duvidar Viz Já José o seu noivo Na época do casamento Quis cancelar O casamento Eu vou cancelar Mas o anjo lhe explicou tudinho E o homem se pressou a casar É Deus quando fala Fala direitinho E toda promessa É confirmada Esse negócio que o Senhor Mandou dizer Sem confirmação É tudo furada Tu acredita Que o Senhor Confirmou ainda mais A promessa Que já foi aprovada Maria foi visitar Isabel E na chegada Cumprimentou E Isabel Quando viu Maria O menino No bucho Balançou Sabia nem Que tava grávida E disse Acredite Maria No que o anjo Lhe falou Isabel teve um menino E o povo doido Pra saber o nome De sério Pra pôr Zacaria Filho Oxente Quero não Vai se chamar João E Batista É o sobrenome O povo insistiu Em colocar Zacaria E o pai Sem falar Escreveu Seu cognome Cognome É o mesmo Que apelido Ele escreveu Bem direitinho O nome de João Poderia ter escrito Até Joãozinho Mas o anjo Não tava de brincadeira não Zacaria Voltou a falar Oxente E essa história Correu toda a região Oxente Quanta gente Naquele tempo Tinha tanta gente assim E também tinha Tão um tal De IBGE Que contava o tamanho Da população Mas Se eu nascia aqui da BAM E morava em Muribeca A contagem Não valia não Tinha de voltar Pra minha terrinha E se apresentar Ao Escrivão E foi assim Que nasceu Jesus José e Maria Morava em Nazaré E tiveram que iria Até Belém Pra tal contagem 150 quilômetros De viagem a pé O jumentinho Era só pra Maria Coitadinho Do pé de José A cidade Tava lotada Não tinha Vague Nem uma pensão O menino Se aprontou Pra nascer Maria Já tava com barrigão Correram pra estribaria E cadê o médico De plantão Jesus Nasceu ali mesmo Simples como devemos ser Não teve médico Nem enfermeiro Mas Deus assim Quis fazer Pra servir de lição Pra muitos Que querem tanto Aparecer Deus se encarregou Da festa Teve um ter chá De beber Fez nascer do céu Uma estrela Pra que todos Pudessem ver Que dali Nasceu o menino Que por nós Irá vencer Três reis Viram a estrela Oh gente O que é aquilo? Rapaz Fique tranquilo Nasceu o rei De vocês Vão lá Visitar o pupilo Eles pensaram Em castelo E foram até O rei Herodes Cadê o rei? Que rei? Se eu é que sou Lorde O cabra Ficou injuriado E chamou O sacerdote Me diga Aonde vai nascer O mexias? Fale logo Que eu tô aperreado Respondeu em Belém O cabra Ficou agoniado Chamou os pastores Pra conversa Mas mentiu Bem descarado É Venha cá Venha Volte lá E ache o menino Depois volte pra cá Quero que me diga Direitinho Onde o rei pode estar Pois também Quero ir Me prostrar E adorar Os pastores Saíram dali Acreditando Que era verdade O anjo De Deus Os guiou A uma certa Maternidade Onde nasceu Cavalos e bois Dos homens Daquela cidade Belchior Belchior Gaspar E Baltazar Era o nome Daqueles senhores Quando viram ali O menino Sem luxo Riqueza E sem valor E sentiam a presença De Deus E choraram Feito pastores Pois ali Estava o príncipe Da paz O rei dos reis E o senhor Dos senhores O chá de bebê De Jesus Aconteceu Naquele momento Ao invés De fralda Tinha ouro De chupeta Tinha incenso Foi dado Até um pote De mirra Como forma De agradecimento Deus disse Para eles Para mudarem O caminho Da volta Pois Herodes Estava aguardando Armado Com a sua escolta Afim de pegar O menino E fazer Uma reviravolta Deus disse Também A José Para o Egito Ele fugir Pois o rei Ia matar O bebê Nascido ali Jesus Nazareno Descendente De Davi E para o Egito Eles foram Conforme Disse a profecia Que na terra De Nazaré O menino Cresceria E seria Batizado Por João O filho De Zacarias Essa sim É a história Que todos Devemos lembrar Que eu saiba Jesus não era Gordo E de trenó Não costuma Andar E foi dele O melhor presente A salvação Que vamos herdar É isso mesmo A salvação Está guardada Para todos vocês Basta olhar Para Jesus Cristo E entregar A ele O seu viver Ele sim É o único Deus A quem devemos Servir E crer A salvação A salvação A salvação Obrigado.